Eu sei que você acha que só você tem esse problema. Muitas vezes, ao longo da vida, a gente se sente miserável, porque a gente olha em volta e a gente vê que todo mundo consegue aquilo. Todo mundo acerta, só você que não. Às vezes são coisas simples, coisas bestas. Aí você vê gente menos qualificada que você, menos interessante que você, menos inteligente que você, menos bonita que você, menos tudo do que você. Conseguindo aquilo que você quer tanto. E você, mesmo se empenhando, você indo atrás, você se esforçando, você não consegue. Isso faz a gente se sentir miserável. Todo mundo se sente miserável. Vocês acham que a minha vida é um mar de rosas? Que eu já consegui tudo na minha vida? Que eu também não tenho dificuldade em algum aspecto ou outro? Talvez aquilo que pra mim seja tão difícil, pra você é trivial. Você nem pensa nisso. Pra você é tão natural, tão normal, você nem pensa. Assim como pra mim tem muita coisa que é normal, natural e fácil, porque eu aprendi e hoje levo numa boa, que pra você é um bicho de sete cabeças. Relacionamento afetivo, por exemplo. Eu tenho certeza que muita gente, aliás, a grande maioria que vem aqui é por problema afetivo, se sente a última das criaturas. Porque eu não tenho namorado, porque eu não consegui arrumar ninguém, que já tá anos sozinha e não aparece um, um, desgraçado, pra preencher essa vaga. Só parece bosta, bosta, bosta. Aliás, o que mais tem é isso, né? Bosta, bosta, bosta. Nunca se criou tanta bosta como hoje em dia, né? Não ter mãe não tem outro termo melhor para definir, mãe. Tem que usar o palavrão, tá? Gente, a vida... Viver não é fácil. Não é. Você olha aqui pra mim, você acha que é tudo maravilhoso. Fernanda, super bem resolvida. Eu queria ter, Fernanda, assim, um terço da sua segurança. É. Você acha mesmo que eu sou super segura? Você acha que eu não sou uma pessoa insegura em algum aspecto? Você pode ter certeza que eu sou. Em algum aspecto, eu sou bem segura. Eu sou uma cargona de merda. Eu morro de medo. Me dá dor de barriga. Eu não consigo dormir, não consigo comer. Fico no estado de nervos por causa de determinada situação, determinada coisa. Assim como você também tem aquela tua fatiazinha da pizza da vida que você pegou e falou, agora eu vou me encrencar com isso aqui. Vou ficar me debatendo com isso. Assim como eu também tenho a minha fatia de pizza que eu também enfrento, que eu também tento aqui nos meus pensamentos, na minha cabeça, me entender, porque é o que a gente pode fazer, né, gente? Eu vou ficar com essa cabeça o resto da eternidade. Então, é melhor eu fazer as pazes, quando eu tentar entender o porquê que ela se comporta assim e conseguir os melhores pensamentos, o melhor posicionamento para passar por aquilo. Muita coisa na minha vida eu já consegui passar, né, gente? Ah, muita coisa. Muita coisa. Ultrapassei, passei. Consegui. E é maravilhoso quando a gente consegue. Mas acho que tudo é um processo na vida. Tem coisa que vai mais rápido. Tem coisa que vai mais lento. Tem coisa que a gente precisa de ajuda para a gente poder tentar conseguir se entender. Acho que é por isso que eu faço tanta palestra, porque eu fico pensando em alguma palestra minha, alguma palestra minha, ela vai escutar aquilo e vai acender uma luzinha dentro dela e vai falar, opa, é isso aqui. É isso aqui. O que ela falou fez todo sentido. Ou, às vezes, a gente escuta muita coisa e entra por ouvido e sai pelo outro. Aí, depois, você vai escutar a mesma coisa. Anos depois, vai fazer todo sentido para você. Livro mesmo. Às vezes, a gente pega uns livros para ler, você lê aquilo e não te diz nada. Mil anos depois, você vai pegar o mesmo livro para ler, você fala, nossa, estava aqui na minha cara. Isso eu já tinha lido e não tinha me tocado. Porque eu acho que para tudo na vida tem um momento. E esse momento, eu não acredito nessas coisas que é Deus, é momento de Deus, é porque é a hora que Deus quer. Não. Eu acho que é o nosso momento. É o nosso momento de amadurecimento, de compreensão, de absorção. A gente tem que se absorver. A gente tem que parar de se culpar na vida. Parar de sentar na cadeira dos réus, né? Se culpando o tempo todo. Chega uma hora que a gente solta a franga. Chega uma hora que a gente ultrapassa esses medos, esses bloqueios. E a gente vai conseguindo se realizar na vida. Então, por que eu fiz esse vídeo meio sem pé nem cabeça? Sempre tem aquelas que vêm aqui e vão falar assim. Ah, falou, 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 não disse nada. É porque não está no seu momento. Sua cabeça não está amadurecida, não está desenvolvida para entender tudo aquilo que eu estou falando. Mas vai chegar um momento que você vai entender. Então, você que está passando por isso hoje, dessa sensação de achar que só você tem esse problema, que só você está sozinha no mundo, que só você não arruma ninguém, que só você não consegue ganhar dinheiro, que só você não... Fica calma. Se absorve. Porque eu, na minha posição, posso te falar aqui. A população mundial tem algum problema. As pessoas que você vê na televisão, na capa da revista, que você pensa que não tem problema nenhum, tem muito problema. Também tem problema. Em algumas áreas ela já conseguiu ultrapassar, em outras áreas ela não conseguiu. É que ela não vai sair falando para todo mundo, mas ela também tem. Assim como você. Então, estamos todas no mesmo barco aqui. E eu acho que a beleza da vida é justamente nisso. A gente exercitar o nosso poder frente à matéria. E o exercitar está aqui. Um beijo para vocês.